Olá a todos, meu nome é Michele e eu sou do canal Tecendo Sonhos com Arte. E quem aí gosta de vlogs de feira? Acho que todo mundo levanta a mão assim, né gente? E fala, eu! Bom, hoje o nosso vlog de feira, gente, é pra Dracena. Estamos indo a Dracena, que fica mais ou menos de 15 a 18 quilômetros de onde a gente mora. E estamos animados porque, olha só, conseguimos comprar duas cadeiras. Gente, essa cadeira aqui é aquelas cadeiras de praia. A gente pagou R$69,99, mas compramos lá em Tupi mesmo, numa loja onde tem bastante coisa de casa, porque na internet tava mais caro, que a gente viu o Mercado Livre, onde o lugar tava mais caro. E, gente, ficar na feira em pé de 7 a 9 horas seguido é muito dolorido, porque se fosse em pé ainda andando um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, aliviado. Mas não, é em pé parado no mesmo lugar. Então, uma cadeirinha vai ajudar muito a gente. E também pra aproveitar e fazer um crochêzinho, né? Ou, no caso, olhando um amigurumi, enquanto a gente tá lá esperando os clientes. Então, super feliz com a cadeira e super feliz com a feira também. Vamos ver, porque é a primeira vez que a gente vai voltar pra Dracena. Lembra, a gente foi só apenas uma vez. Voltamos pra nossa cidade, nos mudamos pra cá. Quem não viu, gente, tem a playlist de feira, minha primeira semana na feira, tá bom? Aí vai entender tudo isso que eu tô falando. Mas, gente, não sei se são umas nuvens ou o quê, mas isso tá pingando aqui. Tomara que esse tempo de chuva passe pra gente poder montar, né? Porque crochê, vocês sabem, começa a chover, não tem jeito. Tem que desmontar, colocar no carro e esperar parar a chuva. Bom, já estou aqui. Ai, queria mostrar pra vocês, quase derrubei. Acho que dá pra vocês verem. Vou colocar assim, pra nossa marmitinha que abriu aqui agora. Tão curioso pra saber tudo que a gente tá fazendo e o que a gente tá comendo? Nos sigam também lá no nosso outro canal, que é Casal na Íntegra, tá bom? Abrimos ele agora, segunda-feira agora. Não vou saber o que falar o dia, gente. Dia 2? Acho que foi dia 2 que foi o primeiro vídeo. Hoje é dia 10, gente. 10 de fevereiro de 2021, tá bom? Então, segunda-feira agora que a gente abriu nosso canal. Tem poucos vídeos, mas eu espero que vocês gostem. Tem algumas dicas lá no meio que eu espero que vocês aproveitem, tá bom? Então, vamos indo. Quando chegar lá, a gente montar a barraca. Aí eu mostro pra vocês tudo, tá bom? Gente, eu tô devendo também a Arara. A Arara tá aqui hoje por cima. Eu vou fazer o possível, gente, pra colocar lá no Instagram. Se eu não conseguir, prometo que eu coloco hoje ou amanhã. Hoje não. Depois de amanhã, né? No YouTube, tá bom? O que eu tô devendo pra vocês. Eu não me esqueci, tá ali? Que ontem ela tava embaixo de tudo e não deu pra me pegar ela. Então, é isso, gente. Chegando lá, conversamos mais. Bom, pessoal, já estamos aqui em Dracena. Acabamos de montar toda a nossa barraca e eu vou mostrar pra vocês. Mas eu tô feliz porque eu já vendi três tapetes. Ó, vocês estão ouvindo? Aqui tem muito passarinho. Olha, até gostoso, né? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês como que tá a nossa barraca. Cada vez crescendo mais, graças a Deus. Olha só, gente, o Leandro ali, os tapetes em cima do carro. Olha a nossa arara. Essa arara, gente, que eu vou mostrar pra vocês medida certinho, tá bom? Prometo, não esqueci. Ainda faltou colocar as luzes, né? Na barraca. A nossa mesinha. Tamo já se acostumando com ela a montar certinho. Aqui tá os amigurumis. Espero que vocês estejam me ouvindo, gente, que eu tô de máscara. A Santinha. Penduramos os guardanapos aqui, ó, pra pessoa ver de longe. Ali tá a minha cadeirinha, né? E olha só, aqui em cima do carro tá os tapetões. Pra as pessoas verem de longe. Olha só que lindo. Tunisiano, bem grandão. Então, gente, tá assim. Agora eu vou começar a falar aqui na feira, tá bom? Então, bora lá trabalhar um pouquinho. E aí, o Laranque é doce aqui mesmo. Bom, pessoal, agora já são oito da noite. A feira aqui vai fechar às nove hoje. E eu quero mostrar pra vocês como que ainda está movimentado. Assim, muita gente andando. Pera aí que eu vou virar a câmera. Então, pessoal, vocês viram como que ela ainda está movimentada? Essa feira aqui passa muita gente. Bom, vendemos. Depois, em casa, eu mostro pra vocês certinho. Amanhã, tá bom, gente? Mostro certinho pra vocês quanto que a gente vendeu. Também vou mostrar a arara, que eu não mostrei ainda. E a gente pegou muita encomenda. Muita gente pedindo cartãozinho pra gente pra encomendar imagens de gesso. Então, gente, eu vou me despedindo por aqui. Porque daqui a uma hora a gente já também está desmontando, indo pra casa. Mas eu ainda volto com vocês pra mostrar todos os valores, tá bom? Bom, pessoal, já é outro dia. Já fomos caminhar. Por isso a gente está com essa roupa aqui. E eu quero mostrar pra vocês, gente, mais ou menos como é que o Leandro fez essa minha arara, tá bom? Ele usou sarrafa de pinos. E foi no total, acho que... Oito metros. Oito metros. Foi tirado um pedaço. Eu comprei oito metros, mas o tamanho que a gente quis sobrou um pouquinho de sarrafa ainda. Então, gente, eu vou explicar mais ou menos como que foi feito, tá bom? Deixa eu pegar uma perna. Gente, aqui tem um metro e setenta e cinco de tamanho, ó. E são... Deixa eu abrir. Ó, são duas juntas. Deixa eu pegar o pé. São duas juntas, gente. Aqui em cima tem um parafuso com uma porquinha. E não é tão apertado. Na ponta, ele deixou um corte. Vocês conseguem ver que tem um corte? Então, para os maridos e para as mulheres abridosas, gente, tem um cortinho aqui. Abriu, acho que apareceu o corte. Ó. Tá vendo? Para quando abre, fica aqui para a gente poder colocar a arara em cima. Aqui embaixo tem um pé. Tá vendo? Esse daqui, gente, fica no chão. Então, a gente vai montar para ser mais fácil de vocês entenderem. Então, cada uma aqui tem um metro e setenta e cinco. E tem um gancho aqui também. Esse é o nosso... Vocês estão vendo que tem um ganchinho aqui? É aquele ganchinho de rosquear mesmo. Não sei como é que chama. E... A gente também tem mais três pedaços de... Deixa eu ver o que é atrás, gente. Tem um metro e quarenta. Mas isso daqui, gente, é a madeira que a gente tinha. Também dá para fazer de piso. Nem sei do que era essa madeira aqui, gente. Então, é tudo reaproveitamento mesmo. Então, a gente abre, está vendo? Como se fosse uma arara mesmo. Depois eu vou mostrar certinho os pedrinhos no chão, tá bom? Gente, aqui, como a gente monta no asfalto... Segura. Ai. Como a gente monta no asfalto, ele é mais áspero. Então, não acontece isso de ficar liso. Aqui o chão é muito liso, então ele não para certinho. Ó, aí essas duas madeirinhas iguais de um metro e quarenta. Coloca aqui. Segurei. Aí tem uma outra madeirinha grande do tamanho, gente. Que foi pregada, está vendo? Outra madeirinha menorzinha. Ai, estou chutando tudo. Para colocar aqui em cima, a parara não abrir. E por isso esse corte aqui em cima, ó. Para encaixar. Gente, agora eu vou pegar a câmera para mostrar para vocês. Então, gente, vou tentar mostrar para vocês mais ou menos, tá bom? Ó, aqui em cima essa madeira tem um metro e quarenta. Tem esses dois limitadores, que daí a gente coloca assim, ó. Tá vendo? Parara não abrir. No asfalto dá certo. Aqui no piso está meio mole. E também com o peso do barbante fica certinho. Aqui, ó. Também tem mais dois de um e quarenta. Que a gente coloca cabide aqui em cima. E coloca cabide aqui na frente. Mas dependendo onde você está, você também pode colocar cabide lá atrás, tá bom? Aqui são os ganchinhos que a gente falou, que é para colocar a madeira. Agora deixa eu mostrar o pezinho para vocês. Ó, o que evita ela abrir e cair é que tem um pezinho para fora, também parafusado. Deixa eu mostrar. Tá vendo aqui, ó. Tem um parafuso. Aí a gente pode, ó. Ele é móvel, tá vendo? Não é totalmente rosqueado. Então, se o asfalto for retinho, a gente coloca de um jeito. Se o asfalto for meio declinado, a gente coloca de outro jeito. Então, essa é a nossa arara provisória. Porque a gente não quer ficar com ela. A gente quer trocar ela por uma outra melhor. Mas, por enquanto, é a que a gente tem e está servindo muito bem. Como vocês viram aí na filmagem. Com os tapetes pendurados. Então, gente. Quem tinha curiosidade de saber como era, é assim a nossa arara. Deixa eu mostrar aqui de perto os cortes na madeira. Estão vendo? Deixa eu virar. Olha. São dois cortinhos. Ele é meio na diagonal, assim. E depois bem retinho. Então, gente. É isso. Agora eu vou pegar o caderninho para mostrar para vocês o que nós conseguimos vender lá em Dracena. Então, essas foram as nossas vendas de Dracena. Como eu tinha falado para vocês, foram três tapetinhos. Total de R$90,00. Depois, um tapetinho de R$25,00. Um chaveiro de R$6,00. Um chaveiro de R$6,00. Um chaveiro de R$6,00. E um chaveiro de R$15,00. Então, gente. O total lá de Dracena foi R$148,00. Para a gente está ótimo tirar todo esse dinheiro em um dia só. E vocês? Acharam que foi bastante também? Eu queria mostrar mais uma feira para vocês, gente. Eu não gravei a feira. Mas nós já fizemos a feira de Tupi. Em Tupi, a gente já vendeu mais uma santinha de R$15,00. Uma santinha de R$15,00. Um tapete de R$20,00. Um porco espinho de R$25,00. Dois chaveiros que deu total de R$12,00. Porque eram seis cada um. Mais dois chaveiros. Cada um R$6,00. Deu total de R$12,00. Mais um chaveiro de R$20,00. Então, o total aqui em Tupi deu R$119,00. Gente, nesse dia aqui, veio uma inscrita me ver. E eu esqueci de filmar. Sabe quando a gente não está acostumada? Eu peço desculpa. Mas eu deveria ter te filmado. Aparece na próxima feira para a gente conversar um pouquinho mais. É que naquela hora estava... Ai, gente, desculpa os caminhões. Naquela hora estava corrido. Tinha cliente esperando para me atender. Peço mil desculpas. Mas aparece na feira aqui de novo, tá bom? Que eu quero filmar para mostrar todo mundo você. Então, muito obrigada por você ter ido lá me ver. Muito obrigada a vocês por estarem assistindo esse vídeo. E não se esqueçam. Se inscrevam aqui no canal. Curte, comenta, compartilha. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer, tá bom? Então, esse foi o total de dois dias de feira. Olha só que beleza, gente. Então, bora lá. Que agora temos que produzir. Para vender mais na próxima feira. E eu vou levar vocês junto comigo. Espero que vocês estejam gostando. Então, um beijão. Tchau, tchau. E um ótimo final de semana a todos.